Está aqui o Estevão Limana, está me ouvindo bem aí, Limana? O que você tem de informações atualizadas sobre as vítimas, até sobre como ocorreu esse acidente também agora já com mais detalhes. Boa tarde, Estevão. Olá, Rodrigo. Boa tarde para você, para quem está nos acompanhando aqui no Balanço Geral Blumenau. Então, desde o início da manhã de hoje, por volta das 7h30 da manhã, que esse acidente foi registrado no bairro Progresso. É uma estrada bastante lisa, estrada de chão, não tem calçamento, não tem paralelepípedo, é uma região bastante de difícil acesso, que esse caminhão acabou tombando, então, por volta das 7h30 da manhã de hoje. O corpo de bombeiros foi ser acionado somente por volta das 8h30. 41 militares estavam neste veículo, 3 na cabine e os outros estavam atrás do caminhão que acabou caindo. Neste momento, Rodrigo, nós estamos aqui em frente ao 23º Batalhão de Infantaria em Blumenau, aqui no bairro Garcia. Muitos dos familiares dos militares que estão envolvidos nesse acidente estão aqui, buscando informações neste momento. Há uma relista, bem aqui na portaria, com alguns militares, com o nome daquelas pessoas que acabaram não tendo problemas, não se lesionaram neste acidente. Cerca de 31 pessoas, então, a informação que nós recebemos, foram encaminhadas para o hospital. 32 pessoas foram encaminhadas para os hospitais. Dois destes estão com um quadro mais grave e até agora temos registrado somente dois óbitos. Quem não está nessa lista aqui, Rodrigo, é bom salientar para quem nos assiste, tem que procurar o hospital. Aqui, então, é a lista daquelas pessoas que estão bem, que passam bem após este acidente. As informações ainda estão bem conturbadas, a ocorrência está em andamento. Nós saímos lá do bairro Progresso agora há pouco. Um guincho estava subindo para poder retirar o caminhão que caiu desta ribanceira, que tem cerca de 20 metros de altura. A informação que nós recebemos pelo Corpo de Bombeiros foi que quatro estavam presos nas ferragens do caminhão e, por isso, o resgate acabou demorando um pouco mais. O nosso cinegrafista Lucas Fernandes mostrou em imagens, hoje pela manhã, conseguiu acompanhar o resgate de muitas das vítimas que acabaram sendo removidas pelas ambulâncias. Nós estávamos lá, Rodrigo, e a todo momento chegavam ambulâncias, bombeiros de diversas regiões aqui, Blumenau, Pomerode, Gaspar, Brusque, diversas ambulâncias dessas regiões para prestar este apoio. Uma hora, a gente contou, lá tinha cerca de 20 ambulâncias dando, prestando o atendimento para todas essas vítimas. As informações que nós temos autorizadas são essas, então, Rodrigo. 32 pessoas foram internadas no hospital, duas estão em uma situação mais grave e duas pessoas, dois militares vieram a óbito. Nós temos a confirmação de um que tinha 20 anos, era morador de Indaial e ainda estamos recebendo informações da confirmação do segundo óbito, de quem seria a identificação deste recruta. É bom salientar que essa era a segunda companhia de fuzileiros que estava envolvida neste acidente que ocorreu hoje pela manhã e as informações são atualizadas a qualquer momento. Por isso, a gente pode voltar a qualquer momento aqui em frente ao 23º BI para atualizar, trazer mais detalhes sobre este grave acidente que ocorreu aqui em Blumenau no início da manhã de hoje. Rodrigo. Muito bem, Estevam. Fica mais um pouquinho comigo aqui, Limana. Ao vivo com as imagens do Lucas Fernandes, lá do 23º Batalhão de Infantaria no bairro Garcia. O Exército acabou de divulgar uma nota oficial para a imprensa e confirma um óbito, os bombeiros é que confirmaram esse segundo óbito, então ainda o Exército não confirmou e eles já estão confirmando agora isso. E estão dizendo aqui na nota que estão tomando todas as medidas necessárias e prestando apoio psicológico e religioso aos envolvidos e seus familiares, bem como mandou instaurar o inquérito no intuito de apurar as causas do acidente. Você que esteve lá hoje pela manhã, Estevam, como é que foi o acidente? O motorista do veículo teria perdido o controle sozinho. O sobrevivente, você que conversou com algum sobrevivente lá, não sei se você conseguiu conversar com alguém que conseguiu sair ileso. Lá contou como é que foi o momento da queda do veículo, Estevam. Olha, Rodrigo, a gente não conseguiu conversar com ninguém que estava no acidente envolvido, porque o cerco foi bastante grande do Exército, da Polícia e também da Guarda Municipal. Mas deixa eu só antes, Rodrigo, eu estou aqui com a Fernanda, e ela é uma das familiares de um dos militares que estava nesse acidente. Você já conseguiu informação, já sabe se o seu familiar está bem, como é que está a situação, o seu filho? Graças a Deus ele está bem. Ele foi ontem, lá para cima ele não estava no acidente, mas tenho conhecida minha que acabou de ir para o hospital, que o filho dela estava no acidente, só que não sabe notícia como é que ele está. E a senhora está aqui por quê? Porque eu estava esperando notícia, agora recebi que ele está bem. Tudo certo, está mais aliviada então? Estou, graças a Deus. Aliviada é só voltar quando eu estiver com ele, né? Mas ele está bem. Ele está servindo ao Exército como recruta, então estaria no treinamento? Começou esse ano, é. Começou esse ano. Faz duas semanas que ele está. Duas semanas que ele está no quartel. Você é morador de qual bairro? De bairro Fortaleza. Tá bom. Fernanda, obrigado pela sua participação aqui ao vivo no IBGE. Como eu falei antes, Rodrigo, este comboio, as pessoas que estavam dentro deste caminhão, os militares, são recrutas. Dezoito, dezenove, vinte anos. Eles acabaram entrando ao Exército Militar neste ano e estavam indo até o centro de operações, onde ocorrem os treinamentos, que fica bem na divisa com o Indayau. Então, eles ainda iriam perseguir mais um trajeto sinuoso naquela estrada. Como a gente pode ver, está chovendo bastante, o que acaba também deixando a pista mais difícil de cruzar. A gente teve dificuldade, patinamos diversas vezes para subir o morro, a localidade onde o acidente ocorreu. Eu não consegui conversar com ninguém, Rodrigo, como eu estava falando antes. O cerco foi grande, o atendimento às vítimas foi prioritário, a todo momento chegavam ambulâncias. O que a gente conseguiu escutar é que talvez este caminhão teria desviado de um outro veículo e aí perdeu o controle e caiu a ribanceira. Nós não confirmamos essa informação, mas é o que chegou para a gente lá no momento, lá no morro, enquanto nós estávamos fazendo a cobertura. Neste momento, o caminhão está sendo guinchado, retirado dessa ribanceira, que tem 20 metros de altura, para poder limpar toda a área e ocorrer a perícia, para também tentar entender o que ocorreu de fato neste acidente. O que nós temos, então, de informações, por enquanto, são essas, a respeito das vítimas e também do estado grave de dois militares, além dos dois óbitos que já foram registrados. Rodrigo. Obrigado, Estevam Limana. A qualquer momento ele vai voltar ao vivo e com novas informações para a gente, direto aqui do 23º Batalhão de Infantaria. A cobertura completa, né, durante a programação, claro, aqui da NDTV Record TV. No portal ND+, também estamos atualizando a todo momento essa ocorrência. Até agora há pouco, 11h30, né, o Corpo de Bombeiros informava que tinha ainda um militar preso nas ferragens lá. Agora há pouco, né, 11h30 da manhã. Então, pensa, desde as 17h30 até 11h30, né, preso na ferragem, devido à dificuldade, né, o acesso à ribanceira, 15 a 20 metros de altura, né, um trabalho incansável aí também dos bombeiros, dos próprios militares, olha só, carregando as macas ali, o exército agora mobilizado para atender as famílias, né, para passar informação. Uma manhã tensa, realmente, para as pessoas aí que estão, né, com seus filhos, seus conhecidos, aí é o namorado de alguém, é o genro, né, que está lá. Então, é uma apreensão muito grande das pessoas. A gente vai continuar nesse assunto aí em breve também aqui no Balanço Geral, na medida que vão chegando as novas informações, alguma confirmação de nomes também, de vítimas, né, para a gente, quem sabe, até tranquilizar, né, ou infelizmente dar alguma notícia triste, né, para algumas pessoas aí com, né, infelizmente a morte de dois feridos graves. A gente torce para que, quem sabe, né, o seu familiar aí, você que está esperando alguma informação, tenha uma notícia boa, né, e força, né, para as famílias que perderam. Esses jovens aí também nessa tragédia hoje pela manhã. Essas imagens aí foram gravadas hoje pela manhã pelo Lucas Fernandes. Agora nós temos novas imagens também, pode colocar para a gente no ar. Já estão aí outros locais, né, mobilização de veículos do Exército. Esse aí é um veículo menor, né, aquele que caiu ali realmente era um veículo maior, um caminho maior, inclusive, como a senhora conversou aqui com o Estevam ao vivo, né, uma das mães ali de um dos recrutas, já tinha gente lá no alojamento, porque nesse centro de treinamento tem alojamento também. Lá eles fazem treinamento de tiro, né, e hoje pela manhã não foi só um veículo que teria passado por lá. Normalmente eles vão em outros veículos, né, mais caminhões que carregam. Tem alguns veículos aí no nosso 23º BI. E por isso que, né, hoje de manhã, depois das 8h30, 9h30, 10h30, tinha gente muito preocupada, querendo informação ainda, se realmente o filho estava nesse caminhão, se não estava, se estava lá no alojamento, né. Enfim, então, foi uma manhã muito complicada, está sendo ainda, né, um dia muito complicado para essas pessoas ligadas aí, esses recrutas, e como o Estevam falou, jovens, né, 18, 19, 20 anos, e sem contar os outros militares que poderiam estar nesse veículo também. Bem, imagens ao vivo agora, novamente, lá do 23º BI, né, o ponto do acidente foi para a frente desse local, foi na rua Belmiro Cousane, no bairro Progresso, é o caminho para o encano, né, que dá ali acesso à cidade de Indaial. Então, aí as famílias, né, as mães, os pais, os parentes, buscando informações. O Estevam também está ali, em busca de novas informações, e o pessoal do Exército, prestando toda essa solidariedade agora com informações, que é o mais importante, né, saber se o jovem está bem, como é que está no hospital, e pelo que o Estevam falou ali, a família não tendo o nome na lista que está ali agora, que é a lista de sobreviventes sem ferimentos, aí a família, claro, vai ter que buscar, na medida do possível, informações com os hospitais, né, que são os responsáveis ao repassar a informação para os familiares. E eu quero reforçar aqui, para você que está vendo o balanço geral, procure não ir hoje na emergência do Santo Antônio e do Santo Isabel. O Santo Antônio recebeu mais de 20 feridos nesse acidente, o Santo Isabel mais de 12. Então, 27 agora, informação atualizada já de feridos no Santo Antônio. Uns, né, com ferimentos mais graves, outros daqui a pouco já são atendidos e são liberados, mas você que já foi no pronto-socorro sabe que há, né, um tempo para o atendimento, para avaliação, né, para ver como é que está a pessoa para fazer um raio-x. Então, demora, né, e normalmente em pronto-socorro já não é fácil. Então, procure o ambulatório geral de Blumenau, a própria prefeitura. Eu acabei de ver aqui a vice-prefeita Maria Regina Soares se manifestando em rede social agora há pouco, né, dizendo que é importante, né, uma procura para o AG agora. Você que precisa de um atendimento emergencial, está com algum sintoma de gripe, né, algo que está te deixando desconfortável, não vá para o Santo Antônio, não vá para o Santo Isabel, vá para o ambulatório geral, estão abertos aí. A prefeitura reforçou isso agora há pouco também para auxiliar, né, os hospitais nesse momento de dificuldade com esse acidente aí que ocorreu. E a gente pode perceber no olhar das pessoas, né, olha só o olhar, né, de aflição, de angústia, angústia tentando buscar alguma informação, claro que na medida que o tempo vai passando, eles vão recebendo, olha só a lista ali que o militar está na mão, né, está passando alguma informação. E se não está naquela lista, a família tem que buscar alguma nova informação no hospital, mas o Hospital Santo Antônio e o Hospital Santo Isabel estão orientando também a não ir lá, né, porque lá também não vai ter muita informação. Então, o importante agora, claro, é a oração, é a corrente positiva, é a fé, e aguardar, né, as informações via telefone ou tentar de alguma outra maneira ou aguardar um pouco mais, mas cuidar também com esse aglomero nos hospitais, né, porque também o hospital tem dificuldade, né, de passar informações, porque a prioridade agora é atender a vítima, né, socorrer a vítima para depois, claro, repassar ao familiar, mas a gente entende perfeitamente a angústia, né, o desejo de ter alguma informação se o jovem está bem ou não, né.